Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Planeta Mistério! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em sorte? Não? Tenho certeza absoluta que se a resposta for negativa, você vai sair deste vídeo com um outro pensamento. Você simplesmente não vai acreditar nas histórias que iremos contar por aqui. Algumas pessoas desafiam as probabilidades estatísticas com suas histórias de vida. Aperte os cintos e se prepare para conhecer o homem que escapou das duas bombas atômicas, a mulher que ganhou na loteria quatro vezes e o garimpeiro que achou uma pepita de 27 quilos de ouro. 15º Lugar Martin de Jong Se você tem medo de voar, pode pular essa história, embora tenha um final feliz. O ciclista holandês Martin de Jong escapou da morte duas vezes em um período de quatro meses em 2014, quando teve que mudar de voo duas vezes no último minuto. Ambos os voos não chegaram ao destino final. De Jong voava frequentemente, pois fazia parte da equipe de ciclismo Terengganu, da Malásia na época, e tinha um assento reservado no voo MG370 em 8 de março, quando o jato malayo desapareceu em algum lugar no Oceano Índico. O segundo incidente aconteceu em julho, apenas quatro meses depois do primeiro. De Jong deveria ser um passageiro no voo MH17 da Malásia Airlines, avião que foi abatido sobre a Ucrânia, morrendo quase 300 pessoas que estavam a bordo. Ele trocou de voo para economizar dinheiro e foi uma decisão que acabou salvando sua vida. Embora seus pais estivessem preocupados com seus planos de continuar voando com a Malásia Airlines, De Jong não deixou que os acidentes o impedissem de voar. Certamente, ele é mais corajoso que eu. Gosta de conteúdos como esse? Então não deixe de se inscrever no canal para o YouTube recomendá-los para você! 14º Lugar Steve Flake Em 2007, um homem adotado quando o bebê finalmente encontrou sua mãe biológica. O que vai te surpreender é saber o quão perto estiveram durante oito meses. Steve Flake, um motorista de caminhão de entrega em uma loja de Michigan, havia procurado na internet por sua mãe durante anos, antes de descobrir que estava escrevendo o sobrenome dela incorretamente. Depois de corrigir o erro, ele encontrou uma mulher com o mesmo sobrenome morando em Grand Rapids. Sua mãe biológica concordou com uma adoção aberta, então Steve entrou em contato com a agência que informou sobre ele à mãe. Em oito meses, eles passaram de colegas de trabalho para membros da família e não poderiam estar mais felizes. Agora Steve possui muitos parentes para conhecer. 13º Lugar Virginia Fike Todo mundo já desejou ganhar na loteria. Há algumas que até possuem uma lista de coisas para comprar e fazer quando chegar o tão sonhado dia. Infelizmente, as chances de ganhar são bastante remotas, o que torna esta história ainda mais surpreendente. Em 7 de abril de 2012, uma mulher da Virginia ganhou na loteria duas vezes no mesmo dia. Isso mesmo! Ela comprou dois bilhetes e ganhou em ambos. A moradora de Berryville, Virginia Fike, teve dois bilhetes que acertaram cinco dos seis números da Powerball, a loteria dos Estados Unidos. Cada bilhete valia um milhão de dólares e ela, obviamente, ficou em estado de choque. Os bilhetes foram comprados em uma antiga parada de caminhões na Virginia e os números foram escolhidos pessoalmente por Fike. Ela descobriu que havia dois vencedores na Virginia quando visitava sua mãe no hospital, mas ela não sabia que ambos os bilhetes eram dela. Uma rápida verificação na loja de conveniência local fez com que ela literalmente dançasse de alegria após descobrir que ganhou um prêmio líquido de 1 milhão e 400 dólares, isso após a dedução dos impostos. Ela usou parte do dinheiro para ajudar e cuidar de seus pais e pagar algumas contas. E aí, o que você faria com esse dinheiro, hein? Diga nos comentários abaixo! Décimo segundo lugar, Hashman Begun Hashman Begun, uma costureira de 19 anos, sobreviveu ao desmoronamento do prédio Hanna Plaza em um subúrbio da capital de Bangladesh. Sua aprovação começou em 24 de abril de 2013, quando ela ouviu um estrondo e o prédio ao seu redor começou a desabar. Ela havia acabado de começar o trabalho do dia, quando, de repente, foi cercada por nuvens de poeira e pelo som de seus colegas gritando. O silêncio finalmente veio, mas era um som que ela temeria pelos próximos 17 dias. Se a poeira e a escuridão não foram suficientes para quebrar seu espírito, certamente os corpos em decomposição de seus amigos seriam. Mesmo sabendo que seus gritos de socorro dificilmente seriam ouvidos pelos socorristas sobre os escombros, ela manteve as esperanças. Depois de sobreviver bebendo água da chuva e comida coletada por quase três semanas, seu fraco batimento alertou os socorristas para sua localização. Ela saiu do acidente ilesa e deixou o hospital poucos dias depois. Além disso, recebeu uma oferta de emprego para uma rede de hotéis internacionais. Décimo primeiro lugar, John Gifford Algumas pessoas são muito surtudas. Uma delas, com certeza, é John Gifford, residente do Texas. Desde 1993, ela ganhou na loteria quatro vezes. Isso mesmo! Não satisfeita em levar para casa 5,4 milhões de dólares, ela ganhou mais de 15 milhões de dólares em outras três oportunidades. Desde então, ela se mudou para Las Vegas. Alguns teóricos da conspiração acreditam que Ginter, que possui um PHD em estatística em Stanford, pode ter descoberto o algoritmo por trás da distribuição dos bilhetes vencedores. Com a quantidade de prêmios que ela ganhou ao longo da vida, definitivamente faz a gente pensar se é isso mesmo que ocorreu, não é? As chances para conseguir tal feito é de uma em 18 septilhões. Se você não sabe o que significa este número, eu digo para você, é o 18 seguido de 24 zeros. Isso é maior que a quantidade de estrelas do universo. Me parece pouquíssimo provável que isso realmente seja possível, né? Não se esqueça de apertar o botão de curtir, de se inscrever no canal e clique no sininho de notificações para conhecer mais conteúdos como esse. Um acidente que deixou o cozinheiro de um navio lutando pela vida nas profundezas escuras do oceano por três dias o deixou com o medo duradouro da água. É difícil culpá-lo, dado que ele foi o único sobrevivente em uma tripulação de 12 pessoas quando o barco em que estavam virou. Mas a forma que ele sobreviveu é milagrosa. Quando o navio começou a afundar, Harrison estava no banheiro e não conseguiu evacuar da embarcação. Em vez de ser algo ruim, sua situação acabou salvando sua vida. Quando a embarcação afundou, ele conseguiu se mover para a sala de máquinas, onde uma bolha de ar se formou. Essa foi essencialmente responsável por salvar sua vida por três longos dias. Enquanto os socorristas procuravam pelo barco afundado, quando toda a esperança parecia perdida, ele ouviu o som de um barco batendo no lado do navio afundado e, em seguida, luzes se acenderam. Mergulhadores o encontraram depois de várias varreduras no barco, embora inicialmente pensassem que ele era apenas mais um corpo, vítima do acidente. Harrison recebeu uma máscara de oxigênio e foi colocado em uma câmara de descompressão por 60 horas antes de ser devolvido à superfície. 9º Lugar Fren Selak Fren Selak, professor de música croata, é praticamente um gato, pelo menos quando se trata de suas vidas. Segundo seus cálculos, ele já usou sete delas e afirma ser o homem mais azarado ou sortudo do mundo, dependendo do seu ponto de vista. Sendo um sujeito positivo, ele prefere acreditar no segundo. Ele escapou da morte pela primeira vez quando o trem em que estava caiu em um lago. Depois disso, sobreviveu a vários acidentes de carro graves, foi atropelado por um ônibus e passou por um pequeno incidente com uma porta de avião. Em 1970, meu carro pegou fogo e explodiu logo após minha fuga, disse ele. Naquela ocasião, ele estava viajando de Zeygrad para Heslek, cidades croatas, para ver sua mãe doente. Pouco antes do pouso, a porta traseira do avião se abriu e a comissária de bordo e Selak foram sugados para fora da aeronave. O avião caiu, matando a comissária de bordo, dois pilotos e outros 17 passageiros, mas ele caiu em um monte de feno. E aí, quais são as chances disso acontecer? Muito mínimas, eu diria. E se sobreviver a sete encontros com a morte não fosse excitante o suficiente para ele, Selak participou e ganhou na loteria, levando para casa cerca de 960 mil dólares americanos. Esperamos que sua série de experiências próximas à morte tenha terminado. Você o considera sortudo ou azarado? Oitavo lugar Anders Hellstrup Em 17 de junho de 2012, o experiente paraquedista e praticante de Wingsuit, Anders Hellstrup, quase perdeu sua vida. O norueguês e vários outros membros do Oslo Parachutes Club acabaram de saltar de um pequeno avião, quando ele quase foi atingido por um meteorito. Toda a cena foi filmada por duas câmeras presas ao capacete, enquanto ele descia ao chão. Ele sentiu que algo não estava certo, mas não percebeu o que estava acontecendo. Depois de pousar, ele decidiu verificar suas câmeras e ficou chocado com o que descobriu. Ele e outro colega paraquedista quase foram atingidos por um meteorito voando pelo ar no mesmo momento. O geólogo Hans Amudsen analisou as imagens e disse que era a primeira vez na história que um meteorito havia sido filmado no ar após suas luzes se apagarem. O meteorito que parecia uma pedra passou rapidamente por Hellstrup a alguns poucos metros de distância. Ele ficou tão intrigado com a quase colisão que passou alguns dias procurando um objeto estelar, mas sua busca foi infrutífera. Ele ganhou fama entre os entusiastas de meteoritos que o seguem nas redes sociais ativamente. Tópico bônus do nosso planeta mistério Agora é com vocês, nossos telespectadores. Qual a percepção de vocês dessa imagem que recebemos de seguidores? Sinistra, não é? Acham que é real ou não? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos essa interação. Sétimo lugar Tsutomu Yamaguchi Tsutomu Yamaguchi foi uma das mais de 260 mil pessoas que sobreviveram aos ataques mortais em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Diferente dos demais, ele foi um dos poucos que suportou o horror de ambas as explosões e conseguiu sobreviver para contar a história. Yamaguchi havia acabado de concluir uma viagem de negócios de três meses para seu empregador, a Mitsubishi Heavy Industries. Estava se preparando para sair de Hiroshima quando a explosão ocorreu. Um bombardeiro americano, B-29, havia lançado um objeto pequeno conectado a um paraquedas que foi responsável pela maior destruição em guerras de todos os tempos. Yamaguchi mergulhou em uma vala pensando em sua esposa e filho recém-nascido, enquanto a explosão ensurdecedora ecoava ao seu redor. Quando se recuperou, estava cercado por cinzas e seu rosto e antebraços estavam gravemente queimados. Ambos os tímpanos foram rompidos e ele podia ver uma nuvem de cogumelo de fogo subindo no céu. No dia seguinte, ele fez o caminho de volta para sua cidade natal de Nagasaki e procurou atendimento médico imediato. Depois de voltar ao trabalho no dia seguinte, no atendimento, outra bomba atingiu a cidade. Podemos negar que se trata de um homem que tem muita sorte por ter sobrevivido a dois ataques nucleares em tão pouco tempo. O senhor Tsomu Yamaguchi é um verdadeiro sobrevivente. Dessa vez, o raio caiu no mesmo lugar, neste caso, para salvar o mesmo homem duas vezes. Surpreendente, não é? Depois de sofrer um acidente de carro, um ataque cardíaco e ser declarado clinicamente morto por 14 minutos, certamente você acreditaria que está com a sorte em dia. Para Bill Morgan, isso realmente aconteceu. Ele havia enfrentado uma série de acontecimentos ruins, mas continuava positivo, pois havia desafiado as probabilidades e enganado a morte várias vezes, tendo muito a agradecer. Mas havia mais por vir. E desta vez eram boas notícias. Morgan ganhou na loteria, não uma, mas duas vezes. Depois de quase perder tudo, ele ganhou um carro e ficou noivo do amor de sua vida. Mas isso não foi o fim de sua boa sorte. Após ganhar a atenção da mídia devido ao seu encontro com a morte algumas vezes e sua recente sequência de boa sorte, Morgan foi entrevistado pela estação de notícias local de Melbourne. Eles pediram para ele comprar outro bilhete de loteria durante a entrevista, e enquanto o raspava, descobriu que havia ganhado 250 mil dólares australianos. Ele teve que confirmar para o cinegrafista que não estava brincando e ficou bastante emocionado. O vídeo termina com Morgan ligando para sua parceira para dizer que agora poderiam comprar uma casa. A história é emocionante. Quarto lugar, Juliane Koebke Em 24 de dezembro de 1971, Juliane Koebke e sua mãe embarcaram no voo 508 da Lanza, no aeroporto internacional George Chaves, em Lima, com a esperança de chegar em casa na estação de pesquisa biológica Panguana, na floresta amazônica. A estação havia sido estabelecida por seus pais, Hans Werling e Maria Koebke, em 1967. Infelizmente, a dupla nunca chegou em casa para o Natal. Para a família de Juliane, a experiência foi muito difícil. O avião em que estavam foi atingido por um raio e caiu no rio Amazonas, matando todos os passageiros, exceto Juliane, que ficou presa à sua poltrona e caiu de uma altura de 10 mil pés, que, acreditem, ela sobreviveu. Após rastejar para fora do avião com apenas cortes e contusões, Juliane passou 11 dias sozinha na selva, no meio de animais selvagens, até ser finalmente encontrada e resgatada por um lenhador local que trabalhava na região. Quase 50 anos depois, ela ainda é capaz de lembrar o quão assustada estava logo após o acidente. O que você faria se estivesse no lugar dela, hein? Conte para nós nos comentários! Segundo lugar, Theodore Roosevelt Na próxima vez que você se sentir envergonhado porque precisa fazer um discurso, pense em um dos presidentes mais durões dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ele nasceu em 27 de outubro de 1858 e é frequentemente chamado de TED ou, por suas iniciais, TR. Ele governou os Estados Unidos por 8 anos. Ele era uma criança doente, com asma debilitante, mas superou seus problemas de saúde, abraçou um estilo de vida vigoroso e ficou conhecido por sua competência. Enquanto se dirigia ao público no Milwaukee Auditorium em 1912 para fazer um discurso, ele foi baleado. O tiro atingiu seu peito, mas a bala foi impedida pelas anotações do discurso, dobradas em seu bolso, que desacelerou o projétil e salvou sua vida. Ele avaliou os danos e, apesar do susto, continua ao fazer o discurso como um verdadeiro guerreiro. Só depois de finalizar, ele procurou atendimento médico. Você já conhecia a história de Roosevelt? Conta pra gente nos comentários abaixo! Primeiro lugar Kevin Hillier Todo garimpeiro sonha em encontrar bastante ouro, afinal, quem não gostaria, não é? Alguns procuram apenas por diversão, apreciando tanto a busca quanto a descoberta. No entanto, há outros pra quem a tarefa é sua vida, essencialmente é seu trabalho. Você pode imaginar a emoção de Kevin Hillier quando teve a sorte de encontrar uma grande barra de ouro em 26 de setembro de 1980? Ele e sua esposa Beth estavam viajando por quase dois anos com seus quatro filhos, todos vivendo em um ônibus, desempregados e se recuperando de uma operação nas costas. Kevin decidiu testar seu novo detector de metais e acabou descobrindo uma enorme pepita de ouro a apenas 30 centímetros abaixo da superfície, em posição vertical. A pepita pesava 27,21 quilos e a descoberta fez com que compradores se apressassem de todos os lugares para garantir um metal precioso. Dado os problemas financeiros de Hillier, ele estava ansioso para vender o ouro de alta qualidade e a COI-X Games and Minerals foi nomeada agente para a venda. A cadeia de cassinos Golden Nugget comprou a pepita por mais de um milhão de dólares. A pepita que recebeu o nome de Hands of Fate é a segunda maior pepita encontrada na Austrália durante o século XX. Atualmente, está em exibição pública no Golden Nugget Cassino Hotel, em Las Vegas. E aí, qual história você achou a mais surpreendente? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. E não se esqueça também de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!